Em respeito aos nossos clientes, aos nossos fornecedores e também aos nossos colaboradores, quero dar uma resposta ao presidente do PT, Mauro Postal, de Chapecó. Mauro, você, depois que eu soltei o vídeo do pão com mortadela, você ficou de mimimi e soltou um vídeo dizendo que estava fazendo aquela manifestação contra os sonegadores, Havan e os bancos privados. Quero provar que você está errado. Aqui está a minha certidão negativa de débitos, CND, com os impostos em dias. Essa certidão é dia 1º de fevereiro. Então, nada certo, você mentiu novamente. Nós estamos em dia. Aliás, presidente do PT, de um partido mais sujo do que pau de galinha, dinheiro, que tem quase toda a cúpula presa, processada ou que futuramente vai estar na cadeia, não tem moral para fazer manifestação contra empresários e empreendedores que pagam a conta nesse país. Mauro, vou dar mais um negócio para você. A hora que quiser fazer alguma manifestação, faça domingos e feriados e não atrapalhe as pessoas que gostam e querem trabalhar. Coisa que vocês não gostam muito, né? Gostam de ficar sentado embaixo de uma barraquinha, deixando o dia passar. Um abraço, Mauro. Até a próxima. Mauro Postal, presidente do PT de Chapecó.